O novo Gran Turismo, Batman e The Tenors Principal no Play-Off de hoje. O estúdio Croteam confirmou ontem que The Tenors Principal vai acontecer, apesar de não revelar previsões para o lançamento ou suas plataformas. O jogo foi originalmente lançado para PC em 2014, com a exclusividade, e mais tarde para a Playstation 4, conquistando direito a uma sequência que foi durante o evento da Nordic Games 2016. The Tenors Principal é um jogo de puzzle em primeira pessoa que exige muito uma postura dedicada do jogador, para resolver constantes enigmas, que nos fará usar bastante a cabeça. Após uma grande semana com rumores e vazamentos, a Warner Bros. confirmou a existência de Batman Return to Arkham, compilado que inclui remasterizações dos games Batman Arkham Zylon e Arkham City. Return to Arkham contará com legendas em português e todo o conteúdo extra disponibilizado nas edições Game of the Year de ambos os jogos, segundo informações disponibilizadas na página da Amazon. O estúdio responsável pela remasterização dos jogos foi o Virtuos, que usará o motográfico One Hill Engine 4, para aprimorar os gráficos, modelos de personagens, cenários, luzes e efeitos visuais e shaders de Asylum e City. Return to Arkham não vai incluir Batman Origins, que foi desenvolvido pela Warner Bros. Montreal, e nem Batman Arkham Knight, o mais recente jogo da franquia lançado em 2015. Batman Return to Arkham chegará para Playstation 4 e Xbox One no dia 26 de julho, e no Brasil, no dia 28. Acabou a espera, finalmente a Sony nos mostrou novidade de Gran Turismo Sport, juntamente com sua data de lançamento e um trailer gameplay, onde mostra 50% do jogo desenvolvido. Segundo revelado pela equipe de desenvolvimento, o que foi apresentado nem está perto do produto final que chegará às lojas. Eles confirmaram que os trabalhos estão a toda velocidade e que serão apresentadas novas demos constantemente. O jogo tem como previsão o lançamento para 16 de novembro de 2016. E aí, está ansioso para jogar o Gran Turismo? Deixe o like, compartilhe o vídeo e assine o canal. Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?